Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, pegando um top 10 aqui no concurso de moda. Esse vídeo é muito antigo, gente, muito antigo, mas eu tenho tudo salvo aqui, né? E eu tô baixando pra deixar tudo registrado aqui no canal, tô fazendo uma playlist também, porque a gente tinha tudo isso lá no Instagram, mas a gente tirou, então a galera que começou a jogar agora não sabe da nossa fase, né? Que a gente se dedicava muito no concurso de moda. Então, eu tenho várias contas aí, né, gente, que eu cadastrava nos concursos e eu fui, peguei e segui a moda em todas, tá? Isso foi, assim, no meu primeiro ano de jogo, mais ou menos, né? Que eu me dediquei muito, primeiro ao segundo ano, então... Tem vídeos que são bem antigos, né? Esse daí, por exemplo, foi um dos meus primeiros top 10, tá? Então, eu vou deixar registradinho aqui, vou colocar na playlist, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, né, desses novos vídeos que eu tô postando, todos os que eu achar. Eu vou deixar aqui no canal, postar pra vocês e eu também tô cadastrando, né, de novo, né? Comecei a cadastrar aí, tem o quê? Mais ou menos uma, duas semanas. E eu vou mostrar aqui pra vocês, né, eu já tô postando lá no Instagram, mas pra quem não acompanha o Instagram, eu vou postar aqui também no canal as minhas posições, tá bom? Que eu vou pegando aí no concurso pra vocês acompanharem, tá? Então, eu vou terminando o meu vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, seguem lá no Instagram, que tá aqui na descrição. E fui!